Certo? Bom, são três horas e vinte e oito, a pandemia do coronavírus acendeu na população à luz de alerta sobre a importância da vitamina D. Estudo observacional publicado notou relação entre níveis baixos de vitamina D e comportamentos de impulso com pacientes com transtorno alimentar. Nós vamos conversar com a doutora Fernanda Niqueli. Doutora Fernanda Niqueli, boa tarde! Boa tarde, Lico Reia, tudo bem? Tudo bem. Doutora, se ouve falar tanto em vitamina D, vitamina D, a vitamina D que o sol proporciona, que a gente tem essa vitamina D no sol, mas aí também tem a vitamina D manipulada ou produzida. Então eu pergunto para a senhora, qual é o papel real da vitamina D no nosso organismo? A vitamina D, na verdade, hoje ela não é mais considerada uma vitamina. Desde a década de 70 ela já é considerada um hormônio, de tão importante que ela é. Um dos papéis mais importantes dela é na absorção intestinal do cálcio e fósforo. E por que que é importante isso? Diretamente está ligado aos ossos, entre outras tantas descobertas que se foi pesquisando ao longo do tempo. Mas a pessoa precisa da vitamina D para evitar, por exemplo, a osteoporose. Agora, doutora, existe um grupo de risco, assim, para a falta de vitamina D? Existe um grupo que, sei lá, por algum motivo, elas têm essa deficiência? Sim, a gente tem que observar bem gestantes, porque o feto, a fonte do feto de vitamina D é a mãe. Então nós geralmente suplementamos gestantes, idosos também, em função da fraqueza óssea, né? Dessa osteoporose avançada. E grupos de risco, pessoas que não se expõem ao sol. São pessoas que geralmente têm uma deficiência dessa vitamina. Então essas três, basicamente, são um grupo de risco que a gente tem que atentar. Agora, doutora Fernanda Niqueli, a senhora falou sobre o sol. Pessoas que não se expõem muito ao sol são uma das pessoas que têm o sério risco de não ter a vitamina D em seu organismo. Bom, a vitamina, a senhora nem falou, a vitamina D é chamada de hormônio, né? É isso, doutora? Sim, exato. E qual é a melhor forma de se obter a vitamina D realmente, doutora? Bem, isso é um assunto bastante polêmico na medicina. Por quê? Nós sabemos que a forma mais barata e mais fácil seria a exposição solar, porque ela ajuda a metabolizar a vitamina D. No entanto, nós também sabemos, e se tratando de Brasil, que o câncer de pele é o câncer mais prevalente no país. Então nós temos um problema aqui, que a pessoa deveria se expor ao sol, mas ao mesmo tempo há o risco de aumentar a incidência de câncer de pele. Qual a orientação que geralmente eu dou aos meus pacientes? Se puder pegar um pouquinho de sol ou no início da manhã, por volta no máximo 10 horas da manhã e depois das 4 da tarde, pegar em torno de 10 minutos por dia, no antebraço, nas coxas, locais que normalmente não estão expostos, e proteger o rosto, o colo, locais que comumente estão mais expostos, com filtro solar, é uma maneira. E a outra maneira é nós repondo, nós podemos repor essa vitamina D via oral, suplementar o paciente com comprimidos que possam repor, porque o alimento em si, ele é um pouco difícil, a gente teria que consumir muita quantidade de peixe, de fígado, de bacalhau, de leite, para poder suplementar o suficiente através da alimentação. Agora, doutora, a senhora fala então da importância desse hormônio, que é a vitamina D. Agora, existe um limite também máximo de ingestão? Porque a gente vê que ela é fundamental para o organismo do ser humano. Agora, existe um limite máximo de ingestão? Existe risco, na verdade. A gente costuma falar em risco. Por isso que não pode se tomar vitamina D por conta e da maneira que acha comum, sem uma orientação médica. Por quê? Nós geralmente pedimos que os nossos pacientes, eu em clínica, oriento meus pacientes que a vitamina D esteja em torno de 40. Eu acho um nível excelente para uma pessoa normal, né? Uma pessoa que não... Ígida, que nós falamos, que não tenha problema de saúde. Mas, assim, excesso de vitamina D no organismo, se a pessoa, vamos dizer, suplementar demais, pode causar problemas também. Essa pessoa pode vir até, inclusive, problemas renais. Então, a gente tem que cuidar. Isso é cuidado pelo médico através de exames de sangue, exames sanguíneos dessa vitamina. É a maneira que nós temos como controlar e suplementar somente o necessário, e não mais que isso. Na verdade, doutora, são 13 horas e 33. Pelo que a senhora deixou bem claro, nós podemos obter essa fonte de vitamina D no sol, porém com cuidado. Nós não vamos, na alimentação, ter o que o nosso organismo precisa, porque haja leite, haja queijo, haja peixe, que não daria para a gente consumir tanta coisa, porque há uma hora e enjoa também. Então, nós temos que fazer uma espécie de balanceamento e fazer o uso do medicamento com a orientação médica. É isso, doutora? Exatamente. O ideal é procurar um médico para que se possa fazer dosagem sanguínea, ver se tu estás deficiente, para ver quando precisa, ou se precisa de uma dose de manutenção. Tudo isso é analisado em uma consulta médica para que se mantenha os níveis desse hormônio adequados. Só, até como curiosidade, doutora, me veio agora, é tipo assim, como é que eu sei que eu estou com deficiência de vitamina D e que eu preciso providenciar aí o suprimento? Em que momento que eu sinto que está me faltando a vitamina D no organismo? Porque muitas pessoas podem estar agora, mas elas não têm a menor noção de que o que elas estão sentindo é em relação à vitamina D. Sim, em se tratando de sintomas, por isso que eu digo que o mais se dedigno, o mais certo é o exame sanguíneo, porque sintomas podem ser os mais diversos sintomas. Para ter uma ideia, a vitamina D, claro, pode dar fraqueza óssea, o paciente, o idoso, mal bate o braço, a perna e quebra o osso de tão fraco que está, pode dar numa pessoa mais jovem, fraqueza muscular, a pessoa às vezes está sem ânimo para as coisas. Hoje já tem estudos que mostram que as células da imunidade, os dente fósforos, têm receptores para a vitamina D. Veja bem, existem receptores, a gente não está dizendo que altas doses de vitamina D vão aumentar a imunidade, são coisas diferentes, são estudos diferentes. Mas existe também isso, só que é difícil de dizer que aquilo que está se sentindo é por causa da vitamina D, não tem um sintoma patognomônico que diga, olha, isso é. Então, o ideal é exame de sangue mesmo. Muito bem. Doutora, olha, eu quero agradecer muito a senhora, a doutora Fernanda Niqueli, e eu queria, porque como tem muitas pessoas, obviamente, com mil perguntas a serem feitas, às vezes coisas que a gente pensa que perguntou tudo e não perguntou, né? Porque muita gente tem outras questões. Existe um site, existe uma forma das pessoas procurarem e encontrarem respostas para aquilo que elas queiram, doutora? Bom, eu posso tentar ajudar as pessoas com o meu Instagram, por exemplo, à disposição de vocês, tá? É arroba DRA, abreviação de doutora Fernanda Niqueli, Niqueli, se escreve Nicheli, com N de navio. Eu me coloco à disposição de responder a pergunta dos teus ouvintes, sem problema nenhum, mas eu também oriento as pessoas a sempre buscarem fontes seguras de orientação, como a página do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, ou a Sociedade Brasileira de Dermatologia ou de Endocrinologia, que são páginas que têm informações com segurança. Uma coisa, então, só para encerrarmos, é de suma importância a vitamina D, que de tão importante até, a senhora falou que chama-se, hoje a medicina chama de hormônio, né? Ela é super necessária no nosso organismo, isso indubitavelmente, né, doutora? Com certeza, Eli Corrêa. Uma coisa que a gente pode afirmar nessa conversa hoje é que a vitamina D é muito importante para o organismo. Muito bem. Obrigado e uma boa tarde para a senhora, doutora. Obrigada. Boa tarde para todos vocês.